Olá, eu sou Frank e estamos aqui em outra edição do... Concurso de Piadas! O primeiro convidado será... O Christian. O que foi que um ovo disse pra outro ovo? É... O quê? Estou chocado! Continuando, o segundo convidado é Mariano. Beleza. O Joãozinho chega na professora e entrega o trabalho. E a professora diz... Joãozinho, mas faltou apresentação. Ai, professora, eu sinto muito desculpa. Senhoras e senhores, com vocês, o trabalho! Continuamos com o Ivan. Primeiro ato, eu lavando. Segundo ato, eu varrendo. Qual é o nome do filme? Eu sem internet. E assim chegamos ao final do concurso de piadas no colégio. E aí, qual foi a sua piada favorita? Comentem! E aí, o grande ganhador terá uma surpresinha. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!